Um amigo aqui do canal, ele fez a seguinte pergunta. Um amigo aqui, Valdesneio Gosmea, ele fez a pergunta. Vídeo listado, conta horas de exibição? Eu já respondi isso aqui pra ele, porém eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muita gente com a mesma dúvida. Olha só. Entrando aqui nos termos de parceria do YouTube, e aqui tem a seguinte informação. O que significa horas de exibição públicas válidas? Nem todas as horas de exibição entram no cálculo do limite mínimo do programa de parcerias do YouTube. Contam como horas de exibição públicas válidas. Horas de exibição de vídeos definidos como públicos. E aqui embaixo tá. Horas de exibição com origem nos seguintes tipos de vídeo não contam para os requisitos no termo de parceria. E aqui tá. Vídeos privados, listados e excluídos. Então se o seu vídeo estiver no privado ou não listado, simplesmente ele não vai contar as horas, ele não vai contar as visualizações para o seu canal. E as horas de exibição para que você possa monetizar o seu canal. Inclusive quando você coloca um vídeo no privado, digamos que você tenha 20 mil visualizações nesse vídeo. Você vai ver que vai perder 20 mil visualizações no seu canal. Eu coloquei ele no privado por um tempo, e depois eu quero colocar ele novamente público. Depois quando eu colocar ele publicamente novamente, eu vou recuperar essas visualizações e também as horas de exibição? Sim, você vai recuperar. Se você tinha um vídeo que você já deixou ele público, por algum motivo você colocou um período ele privado, e agora quer voltar ele para público, ele vai novamente contar as horas de exibição, tanto as que você já tinha e as que você tiver a partir daquele momento que você deixar público. Mas caso você ainda ficou com alguma dúvida, pode me perguntar que eu vou tentar te responder. Tá bom? Até o próximo vídeo.